Olá pessoal, Túlio Lelis. Obrigado por estar aqui na Blue Farm. Esse é o nosso quinto vídeo sobre gestão financeira aplicada no agronegócio. Nesse vídeo eu vou falar sobre custos fixos e custos variáveis. Um tema bem importante e bem relevante. Quando a gente pensa na estruturação de uma gestão financeira mais profissional para o nosso negócio, a gente tem que ter em mente duas coisas que não podem faltar. Duas coisas simples que vão realmente estruturar para que a gente chegue naquelas análises, talvez vamos chamar assim, de mais complexas. Quais são essas duas coisas? O primeiro são o registro das informações. É impossível a gente ter uma gestão financeira sem realizar o registro de todas as informações que acontecem dentro do nosso negócio, tanto de receitas quanto de despesas, quanto de financiamentos, quanto de investimentos, etc. E a segunda coisa que talvez as pessoas não se atentem tanto é a classificação de todos esses custos, de todos esses custos, de todos esses gastos, de todas essas despesas. Tão importante quanto registrar é classificar essas informações. Então, quando a gente fala em classificar os custos, nós estamos entrando numa área de estruturação de custos. Os custos, eles formam os gastos totais da empresa, mas nós temos aí algumas formas de estruturar e de dividir esses custos. E uma forma muito utilizada, muito importante, uma forma que realmente nos permite ter parâmetros que são interessantes para o nosso negócio, são os famosos custos fixos e custos variáveis. O que determina se um custo é fixo ou se um custo é variável? É exatamente a variabilidade da produção. Quando o custo, ele varia conforme o aumento ou diminuição da produção, nós temos aí um custo variável. E quando nós temos um custo que ele, independentemente do aumento ou diminuição da produção, ele continua o mesmo, nós entendemos que este é um custo fixo. Então, grave bem isso. Variabilidade da produção. Você se faz aquela pergunta, se eu aumentar a minha produção, esse custo aumenta? Se a resposta for sim, então esse custo, automaticamente, ele é um custo variável. E dentro desse conceito, existem alguns mal-entendimentos, mal-interpretações, que talvez seja exatamente por essa palavra fixo. Muitas pessoas entendem que esse custo, ele tem que ser o mesmo, o mesmo valor, mês a mês, para que ele seja considerado um custo fixo. E esse é um grande erro, porque o custo fixo, ele pode ter valor nominal, diferente mês a mês, e mesmo assim, continuar sendo um custo fixo. Porque ele variou nominalmente, mas ele não variou conforme o aumento ou diminuição da produção. Assim como um custo variável, ele também pode ter um valor igual, em um mês e no seu mês subsequente, e mesmo assim, continuar sendo um custo variável. Vamos entender, então, quando que um custo, ele aumenta ou ele diminui conforme a produção. Por exemplo, se nós plantamos uma área de 100 hectares, nós utilizamos uma quantidade de insumos, de sementes, de defensivos e de óleo diesel para realizar essa operação. Se no ano seguinte eu aumento essa área para 200 hectares, proporcionalmente eu vou aumentar o volume de defensivos, adubos, sementes e óleo diesel, na proporção que eu preciso para acompanhar esse aumento de área que eu tive produtiva. Então, todos esses itens que nós falamos, eles são considerados variáveis, porque eles aumentam conforme o aumento da minha produção. Dito isso, é importante que a gente entenda o porquê de se classificar em custo fixo e custo variável. Legal, eu entendi o que é, como se classifica, mas por quê? Existe aí uma coisa muito importante que é o seguinte, os custos fixos podem ser muito danosos ao seu negócio quando você não consegue realizar uma correta distribuição, uma correta diluição desse custo fixo dentro da sua operação, dentro do seu faturamento como um todo. O que isso quer dizer? Vamos imaginar aqui, vou fazer uma correlação com o nosso colesterol bom e o nosso colesterol ruim. Não quer dizer que você tem que ter zero de colesterol ruim, mas você tem que ter uma boa relação, uma boa proporção entre o colesterol bom e o colesterol ruim. O custo fixo é mais ou menos a mesma coisa. Como você, todo mês, vai ter que tirar aquele dinheiro ou da receita das suas vendas ou do seu próprio bolso, porque aquele custo vai necessariamente acontecer, você tem que tomar muito cuidado com ele. Quanto mais você inflar esse custo fixo, mais você vai ter que despender do seu bolso caso a sua operação não esteja tendo lucro. Então, é muito importante que a gente acompanhe de perto o custo fixo e se ele tem uma boa correlação com a nossa operação como um todo, porque senão ele pode ser o motivo, o fator-chave que vai levar o nosso negócio à descontinuidade. Então, é muito importante isso. Como que a gente faz para que o ajuste dessa correlação? Tem duas formas que é, a primeira, necessariamente cortando os custos fixos e a segunda forma é aumentando o faturamento. São as duas formas da gente fazer com que a representação desse custo fixo dentro do meu negócio faça mais sentido. Além disso, nós temos outras importâncias de classificar em fixo ou variável. Por exemplo, para o cálculo do que nós chamamos de margem de contribuição, que nós vamos falar aqui no próximo vídeo. E para que se calcule a margem de contribuição, nós precisamos dividir entre fixo e variável. Para que a gente possa fazer o preço, a precificação do nosso produto, para que a gente saiba o ponto de equilíbrio, o famoso break-even, é interessante também e fundamental que a gente tenha o custo fixo e o custo variável. Para que a gente entenda qual é a relação que os produtores mais competentes, mais produtivos têm na sua produção entre fixo e variável, a gente tem que saber como é que anda o nosso custo fixo e variável. Para que a gente, por exemplo, entenda o planejamento financeiro, para que a gente passe um planejamento, é importante que a gente entenda, por exemplo, como que andam os meus custos variáveis. Então, para planejamento financeiro, é importante entender de custo variável. Beleza, Túlio? Maravilha! Entendi o conceito, entendi quando que é fixo, quando que é variável, entendi a importância de se classificar. Agora, pode mudar alguns exemplos dentro do agronegócio de o que é um custo fixo, o que é um custo variável? Primeiro, vale ressaltar o seguinte, que dependendo do propósito, fim, da finalidade do seu negócio, algum custo pode ser variável e outra situação pode ser fixo. Isso não é engessado, não é uma estrutura que já vem pronta e necessariamente aquele custo tem que ser fixo ou variável. Mas, na maioria dos casos, nós temos aí exemplos de custo fixo, como sendo mão de obra, como sendo prolabore, impostos, depreciação, se nós temos um arrendamento, um aluguel. Então, todos esses são exemplos de custos fixos. Quando a gente pensa também em despesas administrativas, quando a gente pensa em pagamento de internet, de telefone, de energia elétrica, todos esses são muito característicos de custos fixos. E o que seria, então, alguns exemplos de custos variáveis? Seriam todos aqueles insumos, desde defensivos, adubos, sementes, ração, inoculantes, todos esses são enquadrados como custos variáveis. Nós podemos ter outros exemplos também, como impostos que estão atrelados diretamente ao faturamento. Também é um exemplo de custo variável, comissões, bonificações. Todos esses são exemplos de custos variáveis. Ok, pessoal? Espero que tenha sido relevante para você, que tenha esclarecido exatamente o que são esses custos, por que usar e como utilizar. Comece a realizar a estruturação de custos da sua propriedade rural. Se você tem dúvidas, se você quiser que a gente possa te auxiliar nesse caminho e nesse processo, entre em contato com a gente aqui. Vai ser uma satisfação trocar ideias sobre. Deixe seus comentários. Se inscreva no canal, realize a sua agroinscrição. E o nosso slogan aqui, Blue Farming, com muito orgulho, o agronegócio ao Brasil, que já deu certo. Valeu e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho